Música Olá, sou o Love Like. Temos uma pequena surpresa. Esteja atentos. Traga um amigo também. Olá, eu sou o Tozé e estou com o Zeca, sempre. Olá, eu sou o Nuno Guerreiro. Cantem Zeca connosco. Olá, eu sou o Nuno Guerreiro. Olá, eu sou o Nuno Guerreiro. Música 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 Música